Música Uma das coisas mais importantes que o cristão tem que fazer se chama devocional. O que é um devocional? Devocional é o momento do seu dia que você tira exclusivamente para falar com Deus. É o momento do seu dia que você se dedica para falar com Jeová, para você ler a Bíblia e para você conversar com o Espírito Santo. Muita gente tem muita dificuldade para fazer devocional, não sabe se no devocional só lê a Bíblia, ou só ora, ou só louva, ai meu Deus. Por causa disso eu separei nesse vídeo 5 dicas que vão te ajudar muito no seu devocional diário. Essas dicas funcionaram muito comigo e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a crescer na sua caminhada com Deus, beleza? Então tem mais delongas, vamos embora. Vem comigo que eu vou te ensinar, vem. Glória. Antes disso você já se inscreveu no canal? Ai que sede. Cara não deixa se inscrever no canal porque a gente está na luta para chegar a 20 mil, esses 20 mil não chega Jesus. Não esquece também de curtir esse vídeo que vai me ajudar muito e vamos para a primeira dica. A primeira dica que me ajudou muito e vai te ajudar muito no seu devocional se chama prioridade. Tem uma frase muito famosa que diz muito sobre isso que é Água mole em pedra dura tanto bate até... Não, estou brincando nessa frase. A frase é A forma com que você começa o dia determina como o seu dia vai ser... Como assim Tarcísio me explica? Calma, calma, vou te explicar. As primeiras 3, 4 horas do seu dia, quando você acorda, são muito importantes para determinar como é que vai ser a energia do seu dia, tá ligado? Se o seu dia vai ser bom ou ruim. Por exemplo, eu falo um pouquinho por mim. Há um tempinho atrás, a primeira coisa que eu fazia no meu dia, literalmente, era olhar o meu telefone e reclamar da minha vida. Então eu acordava, cara, e a primeira coisa que eu olhava era o telefone e ficava olhando desgraça. E era a gente que morreu, era o Covid, matou não sei quem, gafanhoto vindo para o Brasil. Mano, por causa disso, o meu dia ficava uma desgraça, velho. O meu dia, eu passava o dia reclamando, passava o dia com medo que o mundo ia acabar, passava o dia desesperado, com pressa, ansioso. E uma coisa que eu fiz que me ajudou muito a mudar isso foi, eu separei as primeiras, sei lá, a primeira hora do meu dia, ou sei lá, as primeiras 2 horas do meu dia para louvar, para ler a Bíblia e para fazer meu devocional. Cara, essa é uma dica muito boa para você também. Faça o seu devocional de manhã, quando você acorda. Fazendo o seu devocional de manhã, cara, você já vai começar o dia agradecendo a Deus, você já vai começar o dia orando, falando com o Espírito Santo, lendo a Bíblia, conhecendo mais de Jesus. Eu tenho certeza que isso vai diminuir muito a sua ansiedade, o seu estresse, esse ódio que a gente já acorda com raiva da vida. Então, cara, faça isso porque isso me ajudou muito e eu tenho certeza que vai te ajudar muito e vai mudar a sua vida, mudou a minha? Separe a sua manhã para falar com Deus, separe a sua manhã para fazer o seu devocional. Isso vai te ajudar bastante, dê prioridade a sua manhã para Deus, oferte a sua manhã para Deus. Fala, não, de manhã eu não vou mexer em telefone, eu não vou ficar vendo besteira, televisão, esse negócio, eu vou dedicar exclusivamente a minha manhã para Deus, para fazer o devocional, para olhar a Bíblia. Faça isso que vai te ajudar bastante. A segunda dica é tenha um livro devocional. Como assim, Tarcísio, quer um livro devocional? Deixa eu pegar aqui para você. Existem livros que vendem por aí, por exemplo, esse aqui, ó, Devocional de Spurgeon. Eu já falei nele em outro vídeo. Eles são basicamente livros de devocionais, por exemplo, esse aqui, ó, de manhã e de... Tá dando para focar? Aqui, ó. Por exemplo, de manhã tem a data aqui e de manhã tem o versículo bíblico e ele faz um devocionalzinho. Esses livros são muito bons, velho, porque eles separam direitinho o que você precisa ler de manhã e o que você precisa ler de noite. E também, para quem não tem muito conhecimento bíblico, ele meio que interpreta o versículo para você e diz o que você tem que entender desse versículo. Porque muita gente recém-convertida lê a Bíblia e não entende direito, tá ligado? Então, esses livros te ajudam muito. Ah, Tarcísio, eu não tenho dinheiro para comprar esses livros. Cara, não tem problema. Tem muito livro desse de graça. Então, na internet você acha, tá ligado? Você acha muito livro desse de graça. E muita gente também na internet fazendo esses devocionais para você. Então, o primeiro devocional que eu li, eu acho que era de Lutero, um bagulho assim. Será que era? Não sei. Mas o primeiro livro devocional que eu li foi na internet, pô, que eu baixei. E tipo, é de graça, né? Nem PDF roubado, não, tá ligado? É de graça mesmo. Os caras dão de graça para a gente. Então, tenha um livro devocional e isso vai te ajudar bastante, beleza? A terceira dica é dê prioridade para a Bíblia, mano. Dê prioridade para a sua Bíblia. É lógico, se você puder, leia, por exemplo, como é que é o meu devocional? No meu devocional, eu começo lendo esse livrinho aqui, de Spurgeon, e depois eu leio a Bíblia, tá ligado? Mas eu sei que muita gente não tem tempo para isso. Então, se você tiver pouco tempo para fazer o seu devocional, cara, leia exclusivamente a Bíblia. Muita gente é viciada em ver as outras pessoas lerem os textos bíblicos ao invés deles mesmos. Não deixe isso acontecer com você. É crucial que a gente abra a Bíblia, sabe? E realmente tenha contato direto com as escrituras. É ideal também que você tenha uma Bíblia de papel, tá ligado? Porque a Bíblia no celular geralmente tira nossas atenções com outras besteiras. Então, é melhor a gente ter uma Bíblia de papel e é melhor a gente ler ela todo dia, tá ligado? Não ficar viciado em devocional e não ficar viciado em videozinho no YouTube, nessas coisas. Quarta dica é tenha um momento de oração. Cara, eu já pequei muito nisso. Eu gosto muito de ler. Então, geralmente, quando eu fazia uma devocional, eu muitas vezes esquecia de orar. Ou esquecia de orar ou orava muito rápido, tá ligado? Oi, pai, tudo bem? Bom dia, falou, tchau. Eu orava assim, mano. Eu orava desse jeito. De uns tempos pra cá, eu comecei a tirar realmente um tempo pra louvar, tá ligado? Eu falo, antes de eu começar a ler a Bíblia, eu vou tirar, sei lá, 15 minutos, 20 minutos do meu dia. Só pra eu botar uma musiquinha e começar a louvar a Deus, tá ligado? Eu geralmente não fazia isso. E, cara, isso melhora muito o nosso relacionamento com Deus. Porque a gente passa a dar espaço pro Espírito Santo se manifestar e conversar com a gente. Então, faça isso. Antes de começar a ler a Bíblia, antes de começar a ler uma porrada de coisas que você lê no seu devocional. Tira um tempo pra você meditar, pra você ficar em silêncio ou com uma música, mas pensando no Espírito Santo e orando, louvando, conversando com Deus. Beleza? A última dica que eu tenho pra você é comece hoje, comece agora. Muito bom, né? Parece que a pessoa vai começar agora. Meu Deus do céu, vou desligar o vídeo e vou fazer o devocional. Cara, a gente muitas vezes dá desculpa pra não fazer o nosso devocional. A gente dá desculpa que não vai fazer de manhã porque não consegue acordar, porque se fizer o devocional de manhã vai ficar atrasado pro trabalho ou pra escola. A gente faz desculpa que não consegue fazer de tarde ou na hora do almoço porque tá conversando com as pessoas, porque tá trabalhando, porque tá fazendo outras coisas. E a gente dá desculpa que não consegue fazer de noite porque tá com sono, porque vai dormir, porque ficou na internet, essas coisas. Muita gente dá desculpa também que não faz o devocional porque não entende a Bíblia, porque tenta ler a Bíblia, mas não entende. Mas isso, no final das contas, é tudo desculpa, sabe? Tem uma frase muito boa que é, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Essa frase é muito boa, eu gosto muito. E a gente realmente precisa se esforçar pra se encontrar com Deus, sabe? A gente precisa arrumar um tempo na nossa agenda pra Deus, meu Deus do céu, só que a gente não tem. Então é necessário que você não deixe isso pra depois, sabe? Se você não fez o seu devocional hoje, não deixe pra fazer amanhã, sei lá, de manhã. Faça hoje, faça hoje antes de dormir, faça hoje quando você desligar esse vídeo. Arrume um tempo pra fazer hoje, mas não deixe de fazer diariamente o seu devocional. Nosso Deus não é um Deus descartável, não é um Deus que é figurante na nossa vida. A gente conversar com Deus é crucial pra que a gente viva, pra que a gente tome as atitudes da forma certa, tá ligado? Então bota isso na sua cabeça, eu botei na minha também porque eu deixava muito pra depois. Não existe possibilidade de eu passar um dia sem falar com Deus. Não existe possibilidade de eu passar um dia sem ler a Bíblia ou sem fazer o devocional. Eu gosto muito de pensar a Bíblia e as Escrituras como se fosse realmente um alimento. Então assim como você come todo dia na hora do almoço, assim como você come todo dia no lanche, no café da manhã, Assim como a nossa carne pede comida todo dia, o nosso espírito também pede. Da mesma forma que o corpo físico morre quando a gente não alimenta, o nosso espírito também fica fraco, também fica abatido, também morre se a gente não entrar em contato com Deus, entrar em contato com a palavra da vida que é Jesus. Então comece hoje a fazer seu devocional. Se você não fez ainda, desliga esse vídeo e faz, ou faz hoje de noite. Mas dê prioridade às coisas espirituais, se alimente espiritualmente todos os dias, beleza? Galera, então esse foi o vídeo, cara, obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece, por favor, de se inscrever que vai me ajudar muito. Curte esse vídeo e vai aqui, ó, clica aqui no vídeo que tem um videozinho novo pra você assistir. É só apertar aqui, ó. Deus abençoe sua vida, valeu, tchau! 1, 2, 3, go! E aí E aí E aí E aí E aí